A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Também não reconheço. Tchau. 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 Que porra aconteceu aqui? Tchau. Tchau. Porra, tem outro aqui. Esse eu não reconheço. Ele usou um contra o outro. Como? O Joe me explicou. Você faz uma pergunta pra um cara, mas ele não pode falar. Ele tem que escrever. Depois pergunta pro outro. Se as respostas baterem, é que falaram a verdade. Se não, você quebra eles. É. Outra senha? É o que parece. É. É, isso acabou de rolar. Ele não deve estar longe. É. Vamos. Dá pra sair por aqui. Talvez vai alcançar o tom. É. Você falou que o Tommy tinha passado tenso, mas... Puta merda. Eu sei. Você tá bem? Bonito, não foi? Não quero que você leve o Tommy a mal. Ele. Se fossem os assassinos ali, não amarrados. Eu faria coisa pior. Eu boto fé. Não. Consegui. E eu... Consegui. Isso. Mas a pergunta é... Pra onde você leva a gente? É. Melhor a gente procurar abrigo pra passar a noite. Se pá num lugar alto pra gente poder ver bem as redondezas. Boa ideia mesmo. Tá. Bora procurar um prédio aberto. De preferência ser infectado. Ou um WLF. Lobos. Ah, tá bom. Ainda tem um pouco daquele trocinho de amêndoa. Tá com fome? Hum... Tô não. Você devia comer alguma coisa. Ai meu Deus. O que foi? Eu tô parecendo a minha mãe. Eu tô bem. Eu tô parecendo. 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 Pega a outra! Não deixa fugir! Vai! Achei que nunca mais fosse te ver. Como acharam a gente? Perguntei por um cara com uma puta cicatriz no rosto. Engraçado. Quantos estão com você? Só vocês duas? Não dá pra parar a gente. Jordan! Você tinha que estar procurando a outra. Que porra é essa? Sabe o contrabandista que a gente matou, hein, Jackson? Sim. Essa mina tava lá. Que? Estão atrás da gente. É por isso que o Nick tava todo fudido. Temos que levar ela pro Isaac e contar pra ele tudo que tá rolando. É, eu acabei de falar com ele no rádio. E tem uma ordem nova pra gente. Matar todos os intrusos. Peraí, peraí, peraí. Isso não faz o menor sentido. É uma ordem direta, cara. Não, vamos falar com ela. Vê o que ela sabe. Ah, eu tô cagando pro que ela sabe. Você viu o que ela fez com os outros? Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela. Pode ser uma cilada, Mike. Eu não tô nem aí pra quanta gente tá com ela. A gente encontra e mata. Para pra pensar só por um segundo que seja. Não é fraco, caralho! Tina! Jesus. Vocês não deveriam ter vindo pra cá. Tina! Não não, não. Eu te peguei, seu puto. Você acabou? Mais ou menos. Ellie, Ellie. É melhor a gente ir. Alguém deve ter escutado os tiros. Olha, ela é um deles. Vem, depois você vê isso. Tinha uma estação de TV naquele mapa? Porra, eu não sei. Vem! Porra, Ellie! Eu tô cobertura. Pega ele. Eu tô cobertura. Não! Não! Acaba com isso! Tá bom! Tchau! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Emma! Vai indo! Certo! Peguei ela! Deixou ela! Está bem aqui! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Se liga! Se liga! Ela não tem como fugir! 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 Tudo bem? Você reconhece algum deles? Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. 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 Eu te disse. 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 Eu te disse.